Qual o perfil do meu cliente? Aonde ele mora? Qual a faixa etária? Quais os seus comportamentos? Quanto mais conseguir segmentar, mais claro fica o objetivo do seu negócio. Olá pessoal, meu nome é Rafaela, sou consultora do Sebrae Paraná e nesse vídeo vamos falar sobre quais são os primeiros passos quando se decide empreender. O empreendedorismo surge na vida das pessoas basicamente por dois motivos. Ou por necessidade, quando empreender se torna uma saída para gerar renda, e por oportunidade, que é quando o empreendedor identifica um produto ou um serviço que atenda um nicho específico de mercado. Mas Rafa, decidi empreender. Por onde eu começo? O primeiro passo, eu diria que seria pesquisar o produto ou serviço que você quer ofertar. Olhar quem são os fornecedores, conhecer os concorrentes, tentar identificar falhas no mercado e como as empresas desse setor estão se posicionando. Depois, é muito importante usar ferramentas que possam lhe mostrar o negócio como um todo, como o Canvas Modelo de Negócios e o Plano de Negócios. No Canvas, você irá definir a sua proposta de valor, que nada mais é do que o problema do seu cliente que você vai resolver com aquele produto ou serviço. Você também irá levantar o seu segmento de mercado. Qual o perfil do meu cliente? Aonde ele mora? Qual a faixa etária? Quais os seus comportamentos? Quanto mais conseguir segmentar, mais claro fica o objetivo do seu negócio. O Canvas também irá te ajudar a olhar para as coisas como quais são os seus canais, o relacionamento, as atividades chaves, parceiros, principais recursos, além das fontes de receita e a estrutura de custos. Outra ferramenta muito importante é o Plano de Negócios. Ele irá detalhar ainda mais a fundo as etapas do seu negócio. E no final, ele irá te apresentar alguns indicadores financeiros, que você poderá entender se o seu negócio é ou não viável, qual o valor do investimento inicial, quanto tempo irá demorar para recuperar esse investimento, entre outros. Bom, parece bastante coisa, né? Mas um dos comportamentos do empreendedor é exatamente correr riscos calculados. Essas ferramentas e todas essas pesquisas farão você ter uma ideia de como realmente o seu negócio irá funcionar. E nada melhor do que tomar uma decisão com um pouco mais de segurança. Sabendo onde investir e não só financeiramente, mas também o seu tempo. Empreender é uma decisão e a jornada não será fácil, mas com certeza será leve e trará muitos frutos. O Sebrae dispõe de consultores e conteúdos para lhe ajudar a preencher essas ferramentas. Então não se preocupe, fique tranquilo. Aqui na comunidade você também encontrará conteúdos que vão lhe ajudar a preencher essas ferramentas. Fique à vontade e conte com a gente sempre. Fique à vontade e conte com a gente sempre.